Fiquem ligados agora na terceira parte dos filmes de Jean-Claude Van Damme. Em 2015, Osso Duro. Em 2016, Jean-Claude Van Johnson. Em 2016 ainda, Kickboxer, A Vingança do Dragão. Em 2017, O Vingador da Lugoslávia. Em 2018, Kickboxer, A Retaliação. Ainda em 2018, Na Escuridão do Oceano. Também em 2018, Lucas. Em 2019, Ruas em Guerra. Em 2019, Ulrich. Em 2018, Marino. Em 2018, Breakboxer, A Retaliação do Oceano. Em 2018, Em 2018, Uruguay. Obrigado.